Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal motorista Leandro Ferreira. Hoje, atendendo a vários pedidos de vários inscritos do nosso canal, nós iremos apresentar fotos do ônibus elétrico Tarifa Comercial Zero, da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Este é o ônibus Tarifa Comercial Zero, da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Bora ver as fotos? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E este ônibus é mantido pela Prefeitura Municipal da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço para você e até a próxima no canal motorista Leandro Ferreira. Legenda Adriana Zanotto